Com grande voz, Senhor, glorificamos a Ti, na assembleia de muitos, proclamamos Tua glória. Em meio a multidão dos retos, louvamos Teu nome e falamos de Tua glória com os justos. Unidos ao bom e ao perfeito, exaltamos o Altíssimo. Juntamos-nos para dar a conhecer Tua força, e não hesitamos em mostrar Tua libertação e Tua glória a todas as criaturas. Para que a honra do Senhor seja conhecida, foi dada sabedoria, e para contar Suas obras, foi dada conhecer aos homens, para dar a conhecer às crianças Tua força. E para fazer com que as que não têm entendimento compreendam Tua glória, que estão longe de Tuas entradas e distantes de Tuas portas. Porque Tu, Senhor de Jacó, és exaltado, e Tua glória está sobre todas as Tuas obras. É um homem que glorifica o Altíssimo. Nele Tu terás prazer, como em quem oferece boa refeição, e como em quem oferece bodes e bezerros, e como em quem engorda o altar com uma multidão de ofertas queimadas, e como o cheiro de incenso das mãos dos justos. De Teus portões retos será ouvida Tua voz, e da voz da admoestação erguida, e em Suas refeições serão satisfatórias em verdade em Sua bebida, quando partilharem juntos. Deus, Tua morada está na lei do Altíssimo, e nosso discurso é para dar a conhecer Tua força. E nosso discurso é para dar a conhecer Tua força. Quão longe está o discurso do ímpio e de todos os transgressores para conhecê-lo. Eis que o olho do Senhor tem piedade do bem, e aos que Te glorificam Tu multiplicarás a misericórdia, e desde o tempo do mal Tu libertarás a alma deles. Bendito seja o Senhor, que livrou os miseráveis da mão dos ímpios, que levanta um chifre de Jacó, e um juiz das nações de Israel, para que Tu possas prolongar Tua morada em Sião, e possas adornar nossa era em Jerusalém. Ó Senhor dos céus, derrama sobre nós Tuas bênçãos celestiais, conforme glorificamos Teu nome e buscamos Tua presença em nossas vidas. Concede-nos, Senhor, a graça de vivermos segundo Tua vontade, para que, em Tua infinita bondade, nos conduzas ao caminho da paz e da prosperidade. Amém. 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 em mostrar tua libertação e tua glória a todas as criaturas para que a honra do Senhor seja conhecida foi dada sabedoria e para contar suas obras foi dada conhecer aos homens para dar a conhecer as crianças tua força e para fazer com que as que não tem entendimento compreendam tua glória que estão longe de tuas entradas e distantes de tuas portas porque tu Senhor de Jacó és exaltado e tua glória está sobre todas as tuas obras eu homem que glorifico o Altíssimo nele tu terás prazer como em quem oferece boa receição e como em quem oferece bodes e bezerros e como em quem engorda o altar com uma multidão de ofertas queimadas e como o cheiro de incenso das mãos dos justos de teus portões retos será ouvida tua voz e da voz da admoestação erguida e em suas refeições serão satisfatórias em verdade em sua bebida quando partilharem juntos tua morada está na lei do Altíssimo e nosso discurso é para dar a conhecer tua força e nosso discurso é para dar a conhecer tua força quão longe está o discurso do ímpio e de todos os transgressores para conhecê-lo e as que o olho do Senhor tem piedade do bem e aos que te glorificam tu multiplicarás a misericórdia e desde o tempo do mal tu libertarás a alma deles bendito seja o Senhor que livrou os miseráveis da mão dos ímpios que levanta um chifre de Jacó e um juiz das nações de Israel para que tu possas prolongar tua morada em Sião e possas adornar nossa era em Jerusalém ó Senhor dos céus derrama sobre nós tuas bênçãos celestiais conforme glorificamos teu nome e buscamos tua presença em nossas vidas concede-nos Senhor a graça de vivermos segundo tua vontade para que em tua infinita bondade nos conduzas ao caminho da paz e da prosperidade amém a graça de Deus 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 Porque tu, Senhor de Jacó, és exaltado, e tua glória está sobre todas as tuas obras. Eu, um homem que glorifico o Altíssimo, nele tu terás prazer, como em quem oferece boa refeição. E como em quem oferece bodes e bezerros. E como em quem engorda o altar com uma multidão de ofertas queimadas, e como o cheiro de incenso das mãos dos justos. De teus portões retos será ouvida tua voz, e da voz da admoestação erguida. E em suas refeições serão satisfatórias em verdade, em sua bebida, quando partilharem juntos. Tua morada está na lei do Altíssimo. E nosso discurso é para dar a conhecer tua força. E nosso discurso é para dar a conhecer tua força. Quão longe está o discurso do ímpio, e de todos os transgressores, para conhecê-lo. E as que o olho do Senhor tem piedade do bem. E aos que te glorificam, tu multiplicarás a misericórdia. E desde o tempo do mal, tu libertarás a alma deles. Bendito seja o Senhor, que livrou os miseráveis da mão dos ímpios. Que levanta um chifre de Jacó, e um juiz das nações de Israel. Para que tu possas prolongar tua morada em Sião, e possas adornar nossa era em Jerusalém. Ó Senhor dos céus, derrama sobre nós tuas bênçãos celestiais. Conforme glorificamos teu nome, e buscamos tua presença em nossas vidas. Concede-nos, Senhor, a graça de vivermos segundo tua vontade. Para que, em tua infinita bondade, nos conduzas ao caminho da paz e da prosperidade. Amém. 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 E não hesitamos em mostrar Tua libertação e Tua glória a todas as criaturas. Para que a honra do Senhor seja conhecida, foi dada sabedoria. E para contar Suas obras, foi dada conhecer aos homens. Para dar a conhecer às crianças Tua força. E para fazer com que as que não têm entendimento compreendam Tua glória. Que estão longe de Tuas entradas e distantes de Tuas portas. Porque Tu, Senhor de Jacó, és exaltado. E Tua glória está sobre todas as Tuas obras. Eu, homem que glorifico o Altíssimo, nele Tu terás prazer. Como em quem oferece boa refeição. E como em quem oferece bodes e bezerros. E como em quem engorda o altar com uma multidão de ofertas queimadas. E como o cheiro de incenso das mãos dos justos. De Teus portões retos será ouvida Tua voz. E da voz da admoestação erguida. E em Suas refeições serão satisfatórias em verdade em Sua bebida. Quando partilharem juntos. Tua morada está na lei do Altíssimo. E nosso discurso é para dar a conhecer Tua força. E nosso discurso é para dar a conhecer Tua força. Quão longe está o discurso do ímpio e de todos os transgressores para conhecê-lo. E os que o olho do Senhor tem piedade do bem. E aos que Te glorificam, Tu multiplicarás a misericórdia. E desde o tempo do mal, Tu libertarás a alma deles. Bendito seja o Senhor que livrou os miseráveis da mão dos ímpios. Que levanta um chifre de Jacó e um juiz das nações de Israel. Para que Tu possas prolongar Tua morada em Sião. E possas adornar nossa era em Jerusalém. Ó Senhor dos céus. Derrama sobre nós Tuas bênçãos celestiais. Conforme glorificamos Teu nome e buscamos Tua presença em nossas vidas. Concede-nos, Senhor, a graça de vivermos segundo Tua vontade. Para que, em Tua infinita bondade, nos conduzas ao caminho da paz e da prosperidade. Amém. 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 que apreendam tua glória, que estão longe de tuas entradas e distantes de tuas portas, porque tu, Senhor de Jacó, és exaltado, e tua glória está sobre todas as tuas obras. Eu, um homem que glorifico o Altíssimo, nele tu terás prazer, como em quem oferece boa refeição, e como em quem oferece bodes e bezerros, e como em quem engorda o altar com uma multidão de ofertas queimadas, e como o cheiro de incenso das mãos dos justos. De teus portões retos será ouvida tua voz, e da voz da admoestação erguida, e em suas refeições serão satisfatórias em verdade, em sua bebida, quando partilharem juntos. Deus, tua morada está na lei do Altíssimo, e nosso discurso é para dar a conhecer tua força. E nosso discurso é para dar a conhecer tua força. Quão longe está o discurso do ímpio e de todos os transgressores para conhecê-lo. Eis que o olho do Senhor tem piedade do bem, e aos que te glorificam tu multiplicarás a misericórdia, e desde o tempo do mal tu libertarás a alma deles. Bendito seja o Senhor, que livrou os miseráveis da mão dos ímpios, que levanta um chifre de Jacó, e um juiz das nações de Israel, para que tu possas prolongar tua morada em Sião, e possas adornar nossa era em Jerusalém. Ó Senhor dos céus, derrama sobre nós tuas bênçãos celestiais, conforme glorificamos teu nome, e buscamos tua presença em nossas vidas. Concede-nos, Senhor, a graça de vivermos segundo tua vontade, para que, em tua infinita bondade, nos conduzas ao caminho da paz e da prosperidade. Amém. 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 compreendam tua glória que estão longe de tuas entradas e distantes de tuas portas porque tu Senhor de Jacó és exaltado e tua glória está sobre todas as tuas obras é um homem que glorifica o Altíssimo nele tu terás prazer como em quem oferece boa refeição e como em quem oferece bodes e bezerros e como em quem engorda o altar com uma multidão de ofertas queimadas e como o cheiro de incenso das mãos dos justos de teus portões retos será ouvida tua voz e da voz da admoestação erguida e em suas refeições serão satisfatórias em verdade em sua bebida quando partilharem juntos tua morada está na lei do Altíssimo e nosso discurso é para dar a conhecer tua força e nosso discurso é para dar a conhecer tua força quão longe está o discurso do ímpio e de todos os transgressores para conhecê-lo e as que o olho do Senhor tem piedade do bem e aos que te glorificam tu multiplicarás a misericórdia e desde o tempo do mal Senhor dos céus derrama sobre nós tuas bênçãos celestiais conforme glorificamos teu nome e buscamos tua presença em nossas vidas concedem-nos concedem-nos Senhor a graça de vivermos segundo tua vontade para que em tua infinita bondade nos conduzas ao caminho da paz e da prosperidade amém o que Deus nos estamos a fé amém nos nossos el que amém 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 e abriu ao que vôdo im tzadikim. Hita accedu imhatou veha muslam, l'fair itha elion. Hita accedu l'ha kriya itkocha, veal ta'at l'harot it yeshuateka utifarteka l'kolha yeladim. Lemaan yuvad que vôda donai, nitna chokma, u lisa per al-maasav, nuda levnei adam. Lodiya la yeladim itkocho, u lavin chasre bina itkvodo. 10 račokim mi pitaikav, u račokim mi sha arav, ki marom adonai, yaakov u chvodo al-kol maasav. Veish ha mefaer itha elion, bo yismach. Kamob mi shi matzia seudatova, u kmi shi matzia aizim veegleim, u kmi shi mefaatem, et hamiz behach bahamon olot, u kmo reyach haketoret miyadeit zarikim. Mishi arayka ha yisharim yishmakul o, u mikol hati hara nasa. Bain hamon yisharim tihalu, u dabru al-kvodo im tzadikim. Hitachedu im hato veha muslam, l-faer itha elion. Hitachedu lha kriya itkoka, veelta atalharot, ith yishwateka, u tifartteka, al-kolha yiladim. Lema'an yuvad kevod adonai, nitna chokma, u lisapir al-mahasav, nuda levnei adam, lo diya la yiladim itkoko, u lu vin chasre bina itkevodo. Ashir račokim mi pitaikav, u račokim mi shaharav, ki marom, adonai, yaakov, u chvodo al-kolmahasav. Veish ha mefaer itha elion, bo yismach. Kamob mi shimatsiya seudatova, u kmi shimatsiya aizim veegleim, u kmi shimifatim, ithamizbehach bahamon olot, u kmo reyach haketoret, mi yadei tzalikim mi shiareika hayasharim yishmakul u umikul hatihara nasa. Com grande voz, Senhor, glorificamos a Ti, na assembleia de muitos. Proclamamos Tua glória. Em meio à multidão dos retos, louvamos Teu nome. E falamos de Tua glória com os justos. Unidos ao bom e ao perfeito, exaltamos o Altíssimo. Juntamo-nos para dar a conhecer Tua força. E não hesitamos em mostrar Tua libertação e Tua glória a todas as criaturas. Para que a honra do Senhor seja conhecida, foi dada sabedoria. E para contar Suas obras, foi dada a conhecer aos homens, para dar a conhecer às crianças Tua força. E para fazer com que as que não têm entendimento compreendam Tua glória. que estão longe de Tuas entradas e distantes de Tuas portas. Porque Tu, Senhor de Jacó, és exaltado, e Tua glória está sobre todas as Tuas obras. Eu, homem que glorifico o Altíssimo, nele Tu terás prazer, como em quem oferece boa receição, e como em quem oferece bodes e bezerros, e como em quem engorda o altar com uma multidão de ofertas queimadas, e como o cheiro de incenso das mãos dos justos. De Teus portões retos será ouvida Tua voz, e da voz da admoestação erguida. e em Suas refeições serão satisfatórias em verdade em Sua bebida, quando partilharem juntos. Tua morada está na lei do Altíssimo, e nosso discurso é para dar a conhecer Tua força. E nosso discurso é para dar a conhecer Tua força. Quão longe está o discurso do ímpio e de todos os transgressores para conhecê-lo. E as que o olho do Senhor tem piedade do bem. E aos que Te glorificam Tu multiplicarás a misericórdia. E desde o tempo do mal Tu libertarás a alma deles. Bendito seja o Senhor que livrou os miseráveis da mão dos ímpios, que levanta um chifre de Jacó, e um juiz das nações de Israel, para que Tu possas prolongar Tua morada em Sião e possas adornar nossa era em Jerusalém. ó Senhor dos céus, derrama sobre nós Tuas bênçãos celestiais, conforme glorificamos Teu nome e buscamos Tua presença em nossas vidas. Concede-nos, Senhor, a graça de vivermos segundo Tua vontade, para que, em Tua infinita bondade, nos conduzas ao caminho da paz e da prosperidade. Amém. a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus do Lema an yuvad kvod adonai nitna chokma u lisa per almahasav nuda levnei adam Lodi ala yeladimit kocho u lavin chasre bina it kvodu Asher rachokim mi pitaikhav u rachokim mi sha arav Ki marom adonai yaakov u chvodu al kolmahasav Veish hame fair itha ilion bo yismach Kamob mishi matzia seudatova u kmishi matzia aizim ve eglaim U kmishi mefatem et hamizbehach bahamon olot U kmorehach haketoret miyadeit zarikim Mishi arayka ha yisharim yishmakol o u mikol hatiharanasa Bain hamon yisharim tihalu u dabru al kvodu im tzadikim Hitachedu im hato veha muslam lfaer itha ilion Hitachedu ilhakriya itkocha Veelta atlharot it yishwateka u tifartteka al kolha yeladim Lemaan yuvad kvod adonai nitna chokma U lisapir al maasav nuda levnei adam Lodi ala yeladimit kocho u lavin chasre bina itkvodu Asher rachokim mi pitaikhav u rachokim mi sha arav Ki marom adonai yaa kov u chvodu al kol maasav Veish hamifair itha ilion bo yismach Kamob mishi matzia seudatova u kmishi matzia aizim veegleim U kmishi mefatem ithamizbehach bahamon olot U kmorehach haketoret miyadeit zarikim Com grande voz, Senhor, glorificamos a Ti Na assembleia de muitos Proclamamos Tua glória Em meio a multidão dos retos Louvamos Teu nome E falamos de Tua glória com os justos Unidos ao bom e ao perfeito Exaltamos o Altíssimo Juntamos-nos para dar a conhecer Tua força E não hesitamos em mostrar Tua libertação E Tua glória a todas as criaturas Para que a honra do Senhor seja conhecida Foi dada sabedoria E para contar Suas obras Foi dada conhecer aos homens Para dar a conhecer às crianças Tua força E para fazer com que As que não têm entendimento compreendam Tua glória Que estão longe de Tuas entradas E distantes de Tuas portas Porque Tu, Senhor de Jacó És exaltado E Tua glória está sobre todas as Tuas obras É um homem que glorifica o Altíssimo Nele Tu terás prazer Como em quem oferece boa refeição E como em quem oferece bodes e bezerros E como em quem engorda o altar Com uma multidão de ofertas queimadas E como o cheiro de incenso Das mãos dos justos De Teus portões retos Será ouvida Tua voz E da voz da admoestação erguida E em Suas refeições Serão satisfatórias em verdade Em Sua bebida Quando partilharem juntos Tua morada está na lei do Altíssimo E nosso discurso Para dar a conhecer Tua força E nosso discurso É para dar a conhecer Tua força Quão longe está o discurso do ímpio E de todos os transgressores Para conhecê-lo Eis que o olho do Senhor Tem piedade do bem E aos que Te glorificam Tu multiplicarás a misericórdia E desde o tempo do mal Tu libertarás a alma deles Bendito seja o Senhor Que livrou os miseráveis Da mão dos ímpios Que levanta um chifre de Jacó E um juiz das nações de Israel Para que Tu possas prolongar Tua morada em Sião E possas adornar Nossa era em Jerusalém Ó Senhor dos céus Derrama sobre nós Tuas bênçãos celestiais Conforme glorificamos Teu nome E buscamos Tua presença em nossas vidas Concede-nos Senhor A graça de vivermos Segundo Tua vontade Para que Em Tua infinita bondade Nos conduzas Ao caminho da paz E da prosperidade Amém E da prosperidade E da prosperidade E da prosperidade E aí 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 E aí